E volta ao programa da comunidade, 11 horas e 34 minutinhos ao vivo nessa manhã de quinta-feira e a gente continua aqui com vocês. Liga, participa, manda sua denúncia, sua reivindicação, manda foto pro WhatsApp também, né Mari? Tem muita coisa boa ainda, tem moda, tem dicas, tem prêmios e a gente fala de coisa boa porque o nosso querido Valdir traz um super recado do Ipermeno pra gente. Valdir! Que bom é estar de volta pra falar do Ipermeno! Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a dona Celina. A dona Celina é cliente do Ipermeno, ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio pra falar do Ipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o Ipermeno, o que a senhora tem a dizer sobre o Ipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais. Porque eu nem saía da cama, nem me abaixava e estou dançando até e bato o quadradinho. Ipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. Que bacana, tá aí o nosso super Valdir com a Ipermeno e agora a gente vai de notícia, Bruno Fonseca. E olha só, um dos pontos históricos e turísticos da capital, a Praça 15 de Novembro, conhecida como a Praça da Matriz, foi reinaugurada na tarde desta quarta-feira e uma grande festa foi realizada. Vamos ver esse VT? Eu estava com saudade já dessa praça. Vamos lá. Todo o entorno da praça foi fechado para a reinauguração e a segurança reforçada. A Praça 15 de Novembro, cartão postal da cidade, foi liberada depois de uma longa obra. A gente escolheu o caminho de restaurar e ressignificar a nossa história e preservar, porque o povo que não preserva a sua história não se sabe muito certo onde que vai. Olhando a praça da forma que está, olhando os benefícios que vão trazer para o comércio e com isso dando oportunidade para outras pequenas praças que tem em volta também serem revitalizadas. O entorno da igreja Matriz foi revitalizado. Chafariz, bancos, calçadas, jardins, tudo recuperado. E custou mais de 5 milhões de reais o dinheiro do PAC Cidades Históricas, programa do governo federal. O fato é que a Matriz está de pé e já está pronta também a Praça Terreiro Aranha. A gente vai monumento por monumento, a gente vai devolver a Manaus aquele ar de respeito, aquele ar de beleza, aquele ar de apelo ao turismo que nós temos. A obra começou em 2015, mas a praça estava fechada desde 2014. Uma programação cultural marcou a reabertura, o que levou muita gente ao centro da cidade. Já estava na hora de mudar mesmo, está muito bom, gostei disso. Nós não tínhamos até então no centro uma praça tão digna de a gente frequentar como essa Praça da Matriz. Só o antigo avicuário, onde funcionou um zoológico, não ficou pronto. Ele deve se transformar em um sítio arqueológico. Já o relógio foi todo restaurado. As 101 peças que vieram da Suíça há 90 anos, mantidas. A programação de reabertura da Praça da Matriz teve bênção do arcebispo de Manaus e entrou pela noite. A primeira árvore de Natal da cidade foi instalada aqui. Essa parte do centro agora está de cara nova. Muito bacana, né Mariana? E a gente espera que permaneça de cara nova, né? Porque teve um custo, ficou muito bonito. Parabéns aí à Prefeitura de Manaus. Mas que as pessoas possam cuidar, não é Bruno? Não pichem, não sujem, não destruam o patrimônio da nossa cidade. Até porque desde 2014 a gente já estava sem a praça, né? E agora de 2017, 2014, 15, 16, 17, 3 anos, olha aí. Até nos dedos. Três anos depois aí, a gente tem a nossa Praça da Matriz, a Praça do Relógio. É um ponto turístico, é um ponto histórico. Tinha zoológico lá. O Jefferson Muniz aqui estava comentando ontem com a Marcela Rosa aqui na nossa redação. E agora vai virar aí, né? Vai ser algo arqueológico, não é isso? Sim, com certeza. E olha, a gente teve... Eu estive lá no centro fazendo algumas reportagens, né? E os comerciantes estavam loucos para a reinauguração dessa praça, porque com ela fechada, o movimento diminuiu muito lá no centro da cidade, né? Agora não, tá bonita. Joga as imagens na tela aí, nosso diretor, para a gente ver como é que ficou aí, mais uma vez, a Praça da Matriz totalmente revitalizada aí nesse fim de ano. A grande árvore de Natal, nosso relógio é de volta. Um dos maiores pontos turísticos da capital do Amazonas. Tá aí, então, de parabéns à Prefeitura de Manaus. E como eu falei, a gente espera que, de fato, as pessoas possam cuidar, porque esse é um grande patrimônio da nossa cidade, né, Bruno? Só finalizando, vai ficar até melhor para o próprio pedestre, né, que anda por ali. Tem um terminal de ônibus ali na frente da Praça da Matriz e vai ficar até melhor para a gente transitar por ali. Não é isso, Mariana? Olha, Bruno, agora eu vou para a redenção, porque a gente vai conhecer a ONG Hippie Art, que fica lá na zona centro-oeste de Manaus. A ONG ajuda crianças, jovens, idosos e pessoas com vírus do HIV. Também trabalha com artesanato. E, olha, além de ajudar pessoas carentes, transforma lixo em arte. A gente vai agora ao vivo com o repórter Juscelio Paiva, que mostra esse trabalho lindo para a gente. Bom dia, Juju! Bom dia, Mariana, bom dia, Bruno, bom dia a todos que acompanham agora. Olha, Mari, realmente é um projeto muito bonito, é o Hippie Art. Mas para nós começarmos a entender esse projeto, por isso que nós decidimos ficar aqui, ao lado desse Hippie Rap. Esse local aqui fica no Beco Porangatu, na zona centro-oeste aqui da capital, na redenção. E tudo começou a partir desse Hippie Rap aqui, do lixo que era jogado aqui dentro. E uma mulher aqui da área, uma moradora, teve a ideia aí de transformar o lixo que era depositado pelos moradores aqui desse Beco, dentro do Igarapé, aqui no Hippie Rap, transformar o lixo em arte. E a partir disso, há pouco mais de dois anos, Mari, essa ideia que surgiu de uma moradora, ela se transformou nisso aqui, ó. Isso aqui é um abrigo, na verdade, uma ONG, uma organização não governamental, que ajuda crianças, ajuda adolescentes, ajuda adultos, idosos e até pessoas portadoras do vírus HIV. Mas nós vamos entrar aqui um pouquinho, porque na porta quem vai nos receber é a dona Cris Pereira. A dona Cristina Pereira é ela que foi uma das fundadoras. Dona Cris, eu queria pedir antes de entrar e mostrar o trabalho que vocês realizam, que a senhora nos dissesse, eu já até comentei aqui para os nossos telespectadores, mas como é que surgiu a ideia? Partiu da senhora? Sim, partiu de mim, né? Ajuntei umas senhoras, umas moradoras, e aí nós começamos o trabalho. Nós não tínhamos esse local, né? Era uma casinha. Primeiro nós começamos em casa, de lá fomos para baixo de uma árvore, aí começamos a pedir ajuda e viemos para dentro de uma casinha que era pequena aqui. Mas graças a Deus, hoje nós temos esse prédio. Ainda não está todo terminado, mas já dá para ver que o trabalho foi reconhecido um pouco, né? Ainda falta muito para nós chegarmos lá, mas o que nós temos, já temos muito feliz com o que a gente tem agora. O que é que lhe incomodava? Era o lixo realmente que era jogado no igarapé? Era, era o lixo porque fedia muito e ficava cheio o igarapé e alagava as casas para o outro lado. Hoje ainda acontece isso, mas não com frequência, porque eles estão se conscientizando de não jogar o lixo no igarapé. Então essas garrafas, a CD, essas coisas, eles já dão para nós, então não vai mais para o igarapé, já vem para cá. Mariana, nós falamos que o nome aqui do projeto é Hip Art, por quê? Como a dona Cris falou, o lixo daqui vem para cá. Vamos entrar na casa? Porque olha só, o que é que é feito com grande parte do lixo que era jogado no igarapé, ele é transformado nisso aqui, olha. Olha só como é que está a mesa. Linda, né? E todo esse artesanato, ele é feito aqui por essas mulheres que hoje fizeram questão de estar aqui com a gente, com o programa da comunidade, para mostrar realmente o trabalho que elas desenvolvem. E isso aqui não é para elas ganharem dinheiro, para elas mesmo não. Esse dinheiro que elas arrecadam com a venda aqui, tipo, era um CD, um CD que alguém jogou fora e elas utilizam o CD para transformar isso aqui em arte. O que é que é isso aqui, dona Cris? Isso aqui é uma fruteira, né? É uma fruteira para colocar na mesa, colocar as frutas. Aqui tem um porta-joia também de CD, né? Nós temos artesanato de caixa de leite, que são essas bolsas aqui. E nós temos mais CD, olha. Todos os CD a gente faz esse trabalho, porta-retrato. Essa árvore de Natal, mostra aqui, Dona. É confeccionada no papelão e no pet, e no retalho de tecido, e até mesmo capa de sombrinhas velha. Agora, dona Cris, esses produtos aqui vocês vendem, né? Quanto é que sai a comercialização? Eu queria que a senhora falasse cada um desses, o chaveirinho, todos os seus produtos aí, para quem está em casa e quiser, de repente, conhecer aqui a ONG, o projeto, já saber os preços dessa arte que vocês fazem. Eu faço até questão de dizer que realmente não tem nem preço, né, Mariana? Só o trabalho que elas desenvolvem aqui, de transformar o lixo em arte, é uma coisa realmente que deve ser valorizada. Olha, essas fruteiras saem por R$ 25,00. Essas garrafas saem a R$ 15,00, a R$ 20,00, né? Dependendo do modelo. Nós temos isso aqui, que é lugar de celular, também feito de pet, sai a R$ 10,00. O porta-retrato, né, sai a R$ 15,00. Esses aqui, também, que são porta-retrato de papelão, a R$ 15,00. Essas bolsas, que são de caixa de leite, saem a R$ 25,00, tá? E nós temos vários produtos. Chaveiro, nós temos de R$ 10,00 a R$ 8,00. Boneca, nós temos de R$ 25,00. Astiara, de R$ 8,00. O que mais nós temos? Capa de bíblia. Nós temos vários produtos aí, que dá para ser vendido pelos preços, mas nós temos o tapete ali, que não é reciclável, já é trabalho mesmo manual, todo feito em barbante, que tem vários preços, tá? Dona Cris, são muitos e muitos produtos que só vindo aqui para conhecer. Então, eu queria, enquanto o Gato Júnior, mostre as meninas que participam do projeto, porque, Dona Cris, além de fazer, trabalhar com o artesanato, vocês ajudam as mulheres, crianças que participam dos projetos, e também outras pessoas. Então, eu queria que a senhora falasse que a casa aqui precisa de ajuda para continuar mantendo esse trabalho maravilhoso. Então, a senhora fale de novo para a gente o endereço daqui e os telefones para quem quiser entrar em contato, que entre em contato com vocês e possa até conhecer aqui o lar também. Tudo bem. O endereço aqui é Rua Porangatu e os números de telefone. Onde estão aqui, olha? 994... Como é que é esse número aqui? Deixa eu ler aqui para a senhora aqui. Tem dois números de telefone, na verdade, três, Mariano e Bruno, que é o 99199-4686. Esse número aqui, quem vai atender é a Dona Célia, inclusive, ela está essa daqui, que passou o número. Aí, o número da Dona Cristiane Pereira, né? Que pode aí entrar em contato, Cristina, perdão, pode entrar em contato com a Dona Cristiane também. Esse é o telefone dela, 994-67-4116. Só repetindo o número da Dona Cristiane, que está aqui o dia todo, desde as sete horas da manhã. Quem chegar já vai vê-la por aqui. O número dela é o 994-67-4116. Então, Mariano e Bruno, para quem está aí em casa também nos assistindo, vale a pena conhecer esse projeto, que fica aqui no Beco Porangatu, bem próximo aí, uma referência aqui, que é o CDC da Redenção. Quem vier e perguntar onde fica aí esse Beco, os moradores vão realmente apontar que realmente é um trabalho muito bem feito. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Gisele. Olha só que bacana, né, gente? Trabalho lindo, hein? Você pode ajudar, a gente vê aí que são materiais muito bem produzidos por elas, né? A gente faz questão de mostrar aqui no programa da comunidade. É um valor bem acessível, né, Bruno? Você pode comprar, é um trabalho artesanal, é um trabalho que ia... Um lixo que ia ser jogado, vira aí uma obra de arte, né, para ajudar essas pessoas. E olha, a gente veio da comunidade com o Juju e amanhã, a gente ia estrear o quadro, ontem, né, mas por causa da forte chuva, é o Agora... Na Minha Casa Agora. Olha só, gente, o Emerson Santos, amanhã, ao vivo, quando a gente estiver aqui no estúdio, ele vai bater em alguma casa no bairro Alvorada, Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Se você estiver ligadinho no Agora, na hora que o Emerson Santos bater na sua casa, você vai ganhar prêmios, você e o seu vizinho, do lado direito e do lado esquerdo, lá do Salmo 91, os prêmios. E olha, Salmo 91, patrocinando esse nosso quadro, o Emerson vai entrar na tua casa, vai fazer a festa, e olha só, você vai ter que responder perguntas sobre a TV em Tempo. Qual é a repórter mais gata da TV em Tempo? Mariana Rocha. Ah, não! Olha só, quem é diretora nesse período aqui do programa agora? Nilza Vieira. A gente dá dicas aí. Então fica a projeição. Quem é apresentador oficial aqui? Marcelo Asmar. Então você tem que ficar ligado no que acontece. Quer um repórter mais intenso do Amazonas? Bruno Fonseca. Quem é que manda um beijo do Vodó? É o nosso amigo Carlinhos. Então você tem que ficar ligado na nossa programação. O Emerson vai invadir a sua casa, não é isso? Com certeza, gente. Agora a gente vai dar uma super dica do Economiza Manaus com a Thaís Magalhães. Vai, Tata! Olá, pessoal! O Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis, gratuitamente? Pois é. Agora, economizamanaus.com.br está de cara nova, com um layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus. Um clique sem doer no bolso. Obrigada, Thaís Magalhães, com o Economiza Manaus. A gente continua falando de coisa boa porque o Bruno Fonseca já está na nossa Copa para dar prêmios, não é, Bruno? Eu já entrei falando porque aqui a gente está com a cesta. Ótimo, não é isso? Essa aqui é a prata, né, Nilza? Essa é a prata. Olha que linda, gente. Tem aqui óleo, arroz, tem... Como é que é o nome disso aqui? Meu Deus, açúcar. Enfim, tudo pra você. Tem feijão, farinha, macarrão. Olha aqui ó, tudo ótimo pra você. Então você vai ligar no 33073950. Você não vai dizer alô, vai dizer economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo! Liga, participa! A gente vai pro intervalo comercial e daqui a pouco tem moda. Tem agora, tô chique. Até já.